Olá, tudo bem com você? A dica hoje aqui no Dicas da Dani vai ser de como utilizar essas folhas de beterraba para fazer um bolo de legumes delicioso, que pode ser servido tanto no almoço como servido frio no lanche da tarde. Então, vamos à receita! E o primeiro passo, gente, é cortar bem pequenininho todas as verduras e legumes. Inclusive, eu utilizei as folhas e os talos do espinafre. Aí você acrescenta 3 ovos. 3 colheres de sopa de farinha de aveia. 1 colher de azeite de oliva. 2 colheres de queijo parmesão. Os temperos, gente, são a gosto. Eu aqui utilizei um pouquinho de orégano, um pouquinho de pimenta-do-reino e sal. E 1 colher de sopa de fermento químico em pó. Aí, gente, é muito fácil. Você só vai precisar misturar bem misturadinho esses ingredientes, para eles ficarem bem homogêneos e é bem rápido que isso acontece. Olhem, esse é o resultado que ele fica. Eles ficam bem úmidos, gente, por conta do ovo. Caso a quantidade de vocês seja um pouquinho diferente, é só acrescentar mais um ovo. Aí você vai pegar um refratário aqui, eu untei com manteiga e enfarinhei com farinha de rosca. E vai colocar a mistura da nossa torta, do nosso bolo salgado, nessa assadeira. Agora, a gente alisa bem aqui a nossa mistura, gente, que por cima dessa mistura, a gente vai polvilhar um pouquinho de queijo parmesão ralado, que vai dar todo um gosto. Aqui, se você não tiver o queijo parmesão, gente, quiser jogar um queijo mozzarella, pode ser também, que também fica uma delícia. E vai levar ao forno, gente, pré-aquecido. O meu forno aqui, gente, eu coloco ele a 270 graus. 40 minutinhos, ele já fica pronto. Prontinho, gente, já está aqui o nosso bolo salgado, utilizando as folhas de beterraba. Ele fica muito nutritivo, fica saboroso. E, gente, podem fazer que eu sei que vai ser garantido o sucesso aí na casa de vocês. Então, hoje, gente, era a receitinha que eu tinha para passar para vocês. Ele fica muito fofinho, fica bom mesmo, gente. Façam, vocês não vão se arrepender. Então, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo!